E aí, galera do canal! Estamos aqui reunidos hoje para jogar uma brincadeira muito famosa. Qual é a brincadeira? Qual? Não sei, tô vendo uns copinhos aqui. A brincadeira do Eu Nunca. Já jogou Eu Nunca? Ah, já, com certeza. Já jogou Eu Nunca? Não. Então, nunca tão... Não, nada a ver, nada a ver essa brincadeira. Enfim, já jogou Eu Nunca? Fiquei até sem graça de tão ruim com essa piada. Eu achei boa. Gostou? Gostou, gostou. Nunca jogou Eu Nunca? Nunca. A gente tem aqui shot de cachaça pura, brincadeira, é só limão, suco de limão. E quando a gente vai falar, o Rafinha, nosso diretor, vai falar alguma coisa ali que nunca tenha feito. Ah, Eu Nunca fui na rua... Ele vai falar alguma coisa e a gente vai dizer se... Se fez ou não. Falar, Eu Nunca fui na rua sozinho. Aí se você já foi na rua sozinha, tu vai tomar um golinho do suco de limão. Entendeu? Não. Não. Como assim, você não entendeu? Não, eu não entendi isso. Se eu fui na rua sozinha, eu tenho que beber? Isso. Você já fez o que ele falou. Eu só vou beber se eu não fiz, é isso? Se você já fez. Se você já fez o que ele falou, você vai tomar um golinho do suco de limão. Ah tá, se eu já fiz. Ah tá, se eu já fiz, eu bebo. Isso. Se eu nunca fiz, eu não bebo. Se eu já fiz um castigo, eu tenho que beber se... Se você já fez, é uma prendinha aí que você vai beber. Mas pode ser o golinho, né? Pode. O golinho. E vai ter pontuação. Vamos ver quem fez menos coisas aqui. Quem é um bom samaritano. Quem viveu menos, quem viveu mais. Tá bom. Ah, depende das perguntas. É, é verdade. E depois outra, né? Eu e mamãe temos o triplo da idade de vocês. É. Então a probabilidade da gente já ter feito mais... Estripulias. Só pode estar de sacanagem. Vamos lá. Pega cada um com os copinhos aí, por favor. Opa. Pega o meu, por favor. Obrigada. Copinho de velho barreiro. Bicadeira, suco de limão, suquinho. Sarra. Sarra? Isso. É, seu golinho em árabe. Pede aí pra galera se inscrever no canal em árabe agora, que nem você fez. Não, não sei. Essa parte eu não sei. Pra você que está aí assistindo, se inscreva aqui no canal, curte o vídeo, comenta, compartilha. Toca o sininho. Toca o sininho. E é isso. Então vamos lá, primeira pergunta. Eu nunca escondi a nota ruim que tirei na escola, tal. Na escola. Ah, eu já, eu já, eu já. Também, com certeza. Ah, e se já tem que fazer isso? Tem que beber? Se já fez, bebe. Tu já? Não, é isso que eu estou pensando aqui. Você já não tirava. O Zé é um bom alô. Não, eu tirava. Tirava, teve uma vez que... Ele tirou sete. Não, teve uma vez que uma história, não fez de segunda. Eu tirei um quatro. Um professor chamava Alfredo de Grenoel de Toné. Caraca, marcou o nome. Vai pegar, Alfredo. Cuidado, hein? Não, até porque ele faz livros de história. Ele é autor. E aí quando ele falou, não, você, quatro, não. Vou te dar outra prova. Caraca, que moral, cara. Que moral. A gente não teria essa chance. Bebeu, mãe? Bebeu. Também. Vamos lá, 1 a 0 eu. 1 a 0 eu. Eu nunca bebi tanto a ponto de esquecer tudo no outro dia. Pode beber o guardo todo? Tudo, não. Tudo, nunca. Tudo, não. Esquecer tudo. Apagar o dia completamente, não. Não. Esquecer tudo, você virou. Foi o que ele falou. Esquecer algumas coisas. Ele falou assim. Tu nunca bebeu a ponto de esquecer, não, Zé Carvalho? Tudo, não. Não. Tudo, não. Mas a gente sempre esquece alguma coisa. Esquecer, estou falando. Esquecer uma situação. Diretor, diretor. É tudo parcial. Se for parcial, eu bebo. Por favor, leia novamente a pergunta. Ah, então tudo bem. Parte das coisas, Zé Carvalho. Leia novamente a pergunta. Parte das coisas. Tudo não tem como, pô. Esqueceu o dia inteiro. Então eu vou beber. Eu já esqueci parte das coisas. Tá também, Zé Carvalho. Pode beber. Pode beber, seu golinho. Porque alguém está dizendo o seguinte. Esquecer tudo. Ele acabou de retificar. Retificar. De retificar. Retificar é corrigir. Então, ele acabou de retificar. Então pode beber, seu golinho. Você retificou aí mesmo? É, retificou. Tirou tudo? Tirou. Eu bebi, tio. É, não é nessa não. Olha que exemplo, seu golinho, seu golinho aí nas nights. Pô, tem outro shot inteiro aqui? Pode beber um litro aí, bó. Tem litro aí. Tem outro para tomar aqui? Porque esse aqui está pouco. Cadê-la, meu amor? Tu bebeu, mãe? Pô, até você, bruto. Amor, o que eu falei com você hoje? Cozinha. Eita, na nossa. Pode beber? Pode beber? Devemos. Eu nunca pensei em ir morar longe da civilização. Nunca pensei. Também não. Peraí. Se eu pensei, eu bebo. É. Já pensou em morar longe de uma tribo? Não necessariamente. Não necessariamente. Já está longe. O meu sonho foi um sítio. Eu nunca liguei para o pai ou para a mãe para me livrar de alguma cilada. Não, muito pelo contrário. Eu deixei de ligar para não... Para não saber a cilada. Não piorar a situação, eu acho. Acho que eu já liguei sim. Não. Eu nunca pensei em ganhar na loteria e fugir sozinho, sem a família. Sem a família, não. Mentira. Nunca pensei não. Eu pensei. Essa não dá confusão. Isso não dá confusão não. Sabe o que dá confusão? Se você perguntasse assim, eu nunca pensei... É a distribuição do dinheiro. É isso aí. Aí isso aí dá uma... O rapaz... Eu nunca entrei em uma encrenca só para defender meus filhos ou meus pais. Já? Eu nunca. Eu já. Eu estou bem. Para defender meus pais também? Os pais não me lembro de eles precisarem da minha defesa. Já defendeu o tamanho assim? O problema... Sabe qual é o problema? É a semântica, né? É porque você fala assim, encrenca, né? É você defender, não é encrenca. É uma encrenca. Não sei. E contra outro familiar. É basicamente isso. É o que eu não barraco. Pelo sim, pelo não, eu vou tomar um goleiro. É o que eu não barraco. Já estamos falando, hein, barraco. Eita. Eu nunca briguei sério de bater e apanhar com alguém. Eu nunca. Eu nunca. Pai, você já? Olha. Cara, não mais vezes, mas... Já deu um socão em alguém? É a típica coisa, cara, que não... Já deu, no Roda Viva. Já deu? Olha. Porque ela estava me cantando no banheiro e ele foi lá e deu uma porradão no cara. Caraca, você é mal boa aí, bota aí, ó. Não tem nenhuma graça nisso. Não tem nenhuma graça. E também não foi isso. Também não foi isso. Qual foi? Como é que foi, então? Conta aí a história aí. Ah, não. É muito, mas sai muito longo, é muito antiga. Não, é só porque eu falei para o cara assim, olha, você pode não saber, mas ela está acompanhada, ela está comigo, não sei o que. Brabão, brabão. Aí o cara... E daí? Daí? Aí teve que tomar uma corda leão, né? Meu pai sempre disse o seguinte, cara. A coisa mais fácil do mundo, qualquer idiota faz, é você dar uma porrada no mundo. Difícil você convencer a pessoa no... De que ela está errada. Eu brigaria por essa mulher também. Corre, videotipo. Eu também brigaria por essa mulher. Essa aqui é mais para Giovanni e Matheus, porque eram outros tempos, tá? Eu nunca beijei mais de três pessoas em uma noite. Quem te enganou? Quem te enganou que era... Porra! Só se enganou? Esse negócio não vai dar certo, não, cara. Não é bebê, Matheus? Que isso! Descobertas! Arrasou, tia. Só se bebeu? Não, dá certo. Bebi. Que isso? Tu deixa de ser canalha, que tu também. Tu também. Não. Olha. Não, uma noite só, não é? Olha. Estou adorando essa brincadeira. Depende, a não ser que seja uma situação... Você foi numa festa, você deu beijinho no rosto nas pessoas. Não, é beijinho mesmo. Beijão? Quando a gente se conheceu? Quando a gente se conheceu, eita, revelações. Olha, então tá, então tá. Quer dizer que ela foi a terceira boca que você beijou, pai? Quando vocês se conheceram? Sei lá, a mamãe tá delirando aqui. A terceira não foi não, ela foi a segunda boca. Eita! Bebe essa p*** e tu tá no crime. Eu nunca fingi que estava passando mal pra não ir à escola. Nossa. Ah, já, vale a pena. Me pareceu já, eu bebo, né? Isso aí. Do já, pai? Eu esquentava o termômetro no colchão. Quem é que não faz isso? É, eu faço. Pra não ir, eu fazia... Eu botava no café. Isso é prástico, estourar o termômetro. Nossa. Botar assim no fote, por aí, por aí... Nem tinha como dar 43 a temperatura, mas o meu dava. Era uma coisa de louco. 58. 58. E eu nunca me arrependi de ter gritado com meus filhos. Eu nunca gritei com meus pais. Isso eu posso falar com orgulho. E tudo. Ah, eu já gritei, mas não me arrependi, não. Nossa, até ruim. Não, mas ela gritou de volta. Sozinha raiz na cara. Gritou de volta? Ah, ela grita antes de mim, provavelmente. Dona Jaqueline vai assistir, vai ver. É, mas com o filho, às vezes eu subi o tom desnecessariamente. E aí eu tenho que bater com o Matheus no que ele falou, isso é verdade. Ele consegue manter a calma mesmo. E eu lá, falando alto, chateado e tal, não sei o que. Ele consegue manter a calma e não fala, não eleva o tom. Comigo também, ele é bem calmo. A senhora não faz o que a gente pede, não é? Verdade, Chia. Aí, tá vendo? Já gritei com você? O Matheus nunca gritou comigo, né? Muito calmo, até irrita um pouco, mas... Bebeu não? Não. Nunca bebeu. Não. Não, 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 não. Porque todos eles merecidos. Todos eles merecidos. Nunca se arrependeu, né? É. Eu nunca achei que meus pais ou meus filhos me odiavam. Ah, eu já achei, já. Também ia. Ah, odiar é tão forte, hein? Ah, eu já achei que vocês me odiavam, já. Não deixavam sair sozinho com 14 anos, queria voltar... Seja amanhã. Ah, eu vou, eu vou, eu vou. Se você continuar com isso, eu vou pedir pra ele botar aqui e vou começar te odiando. Cara. Eu nunca falei pra minha família que ia pra algum lugar, que ia pra outro. Ih! É raro, hein, mãe? É raro. Rapaz, eu fico pensando que é quase impossível. É raro, ainda acontece? Mas eu não lembro. Quando eu falo minha família, eu não tô falando aqui, não. Eu tô falando minha diretor e lá atrás. Coisa de adolescente, eu tô pensando minha família lá, não aqui. Não, não, realmente eu não lembro, não. O que é isso, pai? Eu acho que eu nunca fiz isso, não. Tá, e sei lá, tá? Eu nunca comi uma coisa que eu tinha gostado, escondida, pra tudo que eu venho comigo. Tu dá um... Ah, pai, vai falar que tu nunca? Nunca. Ah, que mitiluzo, cara. Nunca comer um chocolate escondido? Escondido, não. Eu sou guloso. Quando eu pego um negocinho assim, às vezes, o chocolate, eu posso lá até comer o chocolate todo. Mas vocês me conhecem, sabem que eu, pô, sou o primeiro a dividir. Ah, isso é, mas nunca... Pessoa que tiver uma torta lá na geladeira... Ah, nunca, mas nem criança, assim, adolescente... Eu nem como pra deixar pra vocês. Não, tá bom, mas em adolescente nunca teve um acidente assim, de comer escondido? No banco? Na escola? Porra. Pra não dividir? É. Na escola, pô, pra não te pedir nem bala? Eu até podia comer escondido com vergonha do que eu tava comendo. Pratão de banana com farofa. Ah, ele falou comida gostosa. Não, não lembro. Não lembro. Eu falar isso, eu vou... Todo mundo já fez isso na escola. Mas ele é um homem diferenciado. Você acha que eu sou todo mundo? É isso aí. Aí sim, aí tu tirou a hora. Então, é isso. Tanto é que ficou aí, Rafinha? O placar geral mais bebeu no dia de hoje foi dona de 11 shots. Eu vivi? É isso, mãe. Viveu, hein? Isso é bom ou ruim? Isso é ruim, mas você tá... As perguntas todas ali pro lado errado. É, emoções que eu vivi. Viveu. Pronto. Emoções que eu vivi. É, em segundo, nós temos que eu ganho empatados com o 9. Olha. 8 experiências compartilhadas. É isso. Mas aí, seu Zé com o 8. Tá aí, até nisso você ganha, né? Caralho. Um brinde aos 8. Isso aí, tio. E aí, se você curtiu esse vídeo, deixe seu like aqui embaixo, comenta, compartilha. Tchau, 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 tchau. Ah, é isso aí, galera.